Estão escutando as palmas? Pá, pá, pá Pá, pá Ai por el camino del sitio mío Un carretero a laile de paso Y en su tonal que es muy vajila Y muy sentida a laile de canto Eso Ai por el camino del sitio mío Um carretero a lei me passou E em sua tonada que é muito guajida E muito sentida a lei me cantou Me vou ao transportador Para descargar a carreta Me vou ao transportador Para descargar a carreta Para chegar a la meta De los penos a la boca A caballo vamos para o monte 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 Soy guajido e calentero Y en el monte vivo bien Soy guajido e calentero Y en el campo vivo bien Porque el campo es elébreo Más lindo del mundo entero A caballo vamos para o monte 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 A caballo torre A caballo Más Iím ropa A caballo vamos para o monte Eu trabalho sem repouso para poderme casar Eu trabalho sem repouso para poderme casar E se não posso conseguir, seré um guairo dichoso A cabalho vamos para o monte A cabalho vamos para o monte Chapea o monte, cultiva o llano, recoge o fruto de consumir Chapea o monte, cultiva o llano, recoge o fruto a luz e disfruir Chapea o monte, cultiva o llano, recoge o fruto de consumir Se apega o monte, o pioca o llano E flota o rosto de Deus